Antes, esse é o momento para tudo que você tá fazendo e vem pra frente da televisão. Eu preciso que você veja essa história agora e acompanhe a gente. Eu sei que você tá aí na correria pra sair de casa. O engenheiro foi preso em Curitiba depois de agredir a companheira dele. Uma jovem de 24 anos de idade. Tá aqui essas imagens, só que é imagem de câmera de segurança de um prédio. Na frente do local onde tudo aconteceu. Ele chega a empurrar a vítima do carro. Quase atropela essa mulher, mas foi por pouco que não houve o atropelamento. Ela, desesperada, começou a gritar pro socorro ali no meio da vizinhança. Quem saiu pra ajudar não admitiu uma história como essa. Veja junto aqui comigo o Põe no Ar. Cenas revoltantes. O homem arrasta a mulher para o carro. Ela reage e é agredida. Depois tenta pegar a bolsa e o celular no veículo. Em outra imagem de câmera de segurança, que a RIC Record TV teve acesso, o agressor ainda joga a vítima na rua. Ele acelera o carro de luxo. E por pouco, não atropela a mulher. Toda a confusão aconteceu na Avenida Iguaçu, no bairro Água Verde, um dos mais tradicionais de Curitiba. Depois de uma confusão com o marido, a jovem veio até esse ponto de ônibus. Ela estava com o celular nas mãos, pretendia pedir uma corrida por meio de um aplicativo de transporte de passageiros. Mas acabou sendo cercada pelo companheiro. Moradores ouviram os gritos e pedidos de socorro da vítima. Bom, a menina chegou no ponto e logo em seguida chegou esse rapaz com esse carro importado. Daí já agrediu ela, jogou ela ali no jardim. Logo em seguida ela entrou no carro. Foi onde aconteceu que ela tentou tirar a chave do carro, não conseguiu. Ele ofendendo ela bastante. Segundo a mesma testemunha ouvida pela nossa equipe, a mulher que aparece nas imagens foi ofendida e agredida. Muito nervosa e com medo, a vítima que trabalha como promotora de eventos e tem 24 anos, foi levada para um edifício e recebeu ajuda. Ela estava muito nervosa a princípio com o celular. Um morador aqui da região ligou para o celular dela e ele chegou a atender, mas desligou. Mas daí nós tranquilizamos que o celular nessa altura do campeonato estava de menos. Ela mora com o motorista que tentou levá-la à força. Os dois estavam em um bar. Ele começou a discutir com outra mulher. Ela ficou indignada e foi embora até ser encontrada pelo marido. Enquanto ela recebia ajuda dos moradores, o motorista passava com o carro em frente ao prédio. Em um destes momentos, ele foi flagrado pela polícia. Já fui, chamei a polícia e logo em seguida a polícia chegou e ele começou a dar a volta por aqui atrás dela. E na última tentativa dele, fechou o sinal e nisso chegou a viatura. Eu consegui avisar os policiais que consegui prendê-lo no sinaleiro. O agressor tem 46 anos, é engenheiro civil e foi preso em flagrante pela polícia militar. No final da noite, ele foi encaminhado à delegacia da mulher acusado de violência doméstica. Cenas de violência que dificilmente um dia as testemunhas irão esquecer. A gente fica pensando, né, uma hora com certeza esse homem amou essa mulher e num momento desse uma covardia tão grande, né, que podia ter até passado por cima das pernas dela, lutado ela, as pernas, né, quem sabe até ter matado ela. O que ele poderia ter feito com essa mulher se não são as pessoas presenciarem e gritarem? Se não ela pedir ajuda? Não é brincadeira, gente. Numa semana, a cada 10 dias aqui no Paraná, olha esse número, a cada 10 dias aqui no Paraná nós temos uma média de 200 a 250 queixas de mulheres sendo agredidas no Estado. Sim, o Estado do Paraná é um dos estados mais perigosos para as mulheres, aliás, o sul do Brasil inteiro. Daquela cultura do machão, do homem que domina a casa. Lamentavelmente isso acontece. E na pandemia cresceu 15% e vai crescer ainda mais se essa pandemia continuar. Porque os relacionamentos desrespeitosos, eles estão sendo flagrados nessa pandemia. Com esse convívio 100% do tempo juntos, o homem desrespeitoso, ele não está conseguindo esconder. Ele está sendo mais agressivo, mais violento, mais dominador. E eu falo de dominação psicológica, eu falo de dominação psiquiátrica, eu falo de dominação financeira e a da violência. E aí vem descambando, ela vem não crescendo. Sempre assim, por isso as mulheres têm que ligar para evitar esse tipo de situação. Os dois estavam em um bar. Ele discute com uma mulher, ela entra no meio dos que não quer isso, vamos embora. E ele agride a mulher. Não agride a outra que estava lá no bar, que ele queria discutir, passa a agredir a própria mulher. Que barbaridade. Uma jovem de 24 anos de idade, aliás, mulher nenhuma na vida merece isso. Mas uma jovem que está começando a vida adulta, agora aos 24 anos, sai dessa. Isso é furada. Aliás, esse homem que aparece na reportagem, ele tem outras investigações no colo dele. Inclusive, investigações lá de 2009, sobre possibilidade de corrupção, quando era ex-servidor público e tinha um envolvimento com a URBIS na época. As investigações já vêm de longe. E agora vai ter essa investigação sobre violência contra a mulher. Olha a dominação que ele tinha. Depois de agredir e jogar a mulher no meio da rua, ela ali pedindo ajuda, ele ainda passa para intimidar. Para ameaçar. Tenta atender o celular dela, mas agora está preso. O engenheiro, hein? Para você ver que não existe essa história de nível social, de escolaridade. O homem que é violento, não interessa se ele não tem estudo ou se ele é um engenheiro formado. Ele vai ser violento e ponto final. Ele só vai esperar a oportunidade para agir. E por qualquer gatilho, que seja o mínimo, ele vem e faz. A gente consegue sentir o calafrio junto com essa jovem ao ver essas imagens. Você não sentiu aí do outro lado? Chega a dar um arrepio, um frio no estômago da gente. Agora imagine essa jovem de 24 anos, passando por tudo isso, sendo humilhada, sendo xingada, sendo agredida. Ligue 190, ligue no 180, ligue para a polícia. Não caia na mão de um homem violento. E se não consegue, peça ajuda para alguém. E as pessoas que estão em volta, percebam e denunciem para evitar cenas como essa aí, que são absolutamente lamentáveis. Esse homem está preso agora.